Olha, o resultado do crescimento econômico do país em 2014 vai ser divulgado só no fim de março. Mas o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, já admitiu uma possível contração do PIB. Até agora as taxas de desemprego não refletiam esse cenário ruim, mas a situação deve mudar em breve. Nos últimos cinco meses, parte dos funcionários da General Motors de São José dos Campos, no interior de São Paulo, ficou em casa. Os salários foram divididos entre a empresa e o governo. A montadora propôs estender o prazo por mais 60 dias, mas sem garantir a estabilidade do emprego. Com a ameaça de demissão de quase 800 trabalhadores, a categoria entrou em greve. Só no ano passado, o setor automotivo fechou mais de 30 mil vagas no país e o emprego na indústria recuou 2,8%. A construção civil e o comércio também demitiram. Na média, o desemprego fechou 2014 em 4,8%. O desempenho só não foi pior porque o número de pessoas que não trabalham, mas também não procuram emprego, chegou a 6,3 milhões. Se a pessoa deixou de procurar emprego por mais de um mês, ela deixa de entrar na estatística. Essa situação surpreende, mas dificilmente se sustenta ao longo de muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, o trabalhador que está desempregado precisará buscar alguma fonte de renda. E os economistas acreditam que isso deva acontecer este ano, principalmente por conta do fraco desempenho da economia projetado para 2015. Luciene perdeu o emprego em junho do ano passado e, em vez de procurar outro, preferiu fazer um curso de especialização no exterior. Agora tenta uma recolocação. Dependendo do período que eu posso esperar, eu aguardo, posso negociar uma posição, mas em outro caso, você vai ter que aceitar uma posição com um valor menor. Jaqueline ficou cinco anos fora do mercado. Conseguiu uma vaga de auxiliar de limpeza, mas só por três meses. Você chega, é muita promessa, você bate de porta em porta, fala que vão te ligar, na hora não acabam ligando, aí fica complicado assim. Para piorar, hoje o setor de serviços que apresentava os melhores resultados dos últimos anos anunciou que em 2014 cresceu 6%. É o pior desempenho desde 2012. Na sondagem do Banco Central, o mercado já prevê retração de 0,42% do PIB. Ajustes devem acontecer no mercado de trabalho com mais demissões. A nossa projeção é de que ele suba para um patamar de 5,5%. Lacerda, os números do desemprego demoram mesmo de chegar, porque ele é caracterizado por pessoas procurando emprego, não é isso? Exato. Nós temos um conceito que é de população economicamente ativa, ou seja, são aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho. O que significa estar no mercado de trabalho? Ou estão trabalhando ou estão à procura de emprego, está certo? Então, como a taxa de desemprego é uma relação entre as pessoas que não estão empregadas e o total da PEE, a população economicamente ativa, quanto menor é essa PEE, menor é a taxa de desemprego. Então, existem dois fatores fundamentais que definem o desemprego no Brasil. Um, estrutural. Hoje, as famílias têm menos filhos e esses filhos demoram mais para ingressar no mercado de trabalho. Porque, como a própria reportagem mostrou, muitos preferem se qualificar, porque a qualificação leva a melhores salários. E há um fator conjuntural que decorre da situação da indústria, por exemplo, a indústria automotiva, que sofre uma crise longa, não é tão recente já. Nos últimos dois, três anos, a indústria vem sofrendo um impacto muito grande. Então, tudo isso afeta a taxa de desemprego. Apesar disso, é preciso dizer o seguinte, o Brasil é um dos países que tem o menor índice de desemprego no mundo. São poucos países que têm um desemprego tão baixo como o Brasil. Pois é, isso é o que eu ia te perguntar. O Ricardo Senes, o economista que é comentarista aqui, disse ontem que o brasileiro está tendo um olhar mais pessimista do Brasil em relação à economia do que o estrangeiro. Isso procede. O mercado internacional. É isso? Isso procede, porque, em geral, a gente tende a olhar só o que é bom. Você vai viajar, vai para a Europa e tal, você olha só como o olhar de turista. E você realmente tende a ser muito crítico, até com coisas positivas. Eu vou dar um exemplo. O setor de serviços, como foi demonstrado na própria matéria, cresceu 6%. E as pessoas estão reclamando. Quer dizer, 6% é um desempenho espetacular para um mundo em que a economia global está em uma situação muito ruim. Mas, mesmo assim, isso é mal percebido domesticamente. Por quê? Porque no passado recente, isso já cresceu mais. Agora, não há dúvida, a situação da indústria é inquestionável. A indústria vive uma crise e a indústria é o principal motor da economia, tanto na geração de empregos como de investimentos. E ela tende a puxar os demais setores. Então, é preciso recriar o mais rápido possível as condições para que o investimento volte, para que a atividade produtiva se movimente. Porque isso é que vai gerar emprego e renda. Deu uma atual risco do mercado, do crescimento do mercado informal. É o que o Bob Juliano Fox aqui diz. Os trabalhadores desempregados vão para o mercado informal, basta andar nas ruas para vocês verem. É, sem dúvida. E a minha percepção dessa questão do estrangeiro é um pouco diferente. Eu ouso discordar do Senes ontem pelo seguinte. A percepção do estrangeiro, na minha ótica, de que o Brasil está melhor do que nós brasileiros acreditamos, na minha ótica, é porque eles não moram aqui. Se eles morassem aqui e vissem os preços estratosféricos dos serviços, o que nós pagamos de imposto, a má qualidade da gestão desse dinheiro público, eu não tenho dúvida nenhuma que os estrangeiros estariam revoltados, estariam em campanhas nas ruas, porque é um absurdo a carga tributária brasileira sem retorno. Ou seja, eles acham que está melhor do que nós achamos porque eles não moram aqui. Se morassem aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que seria uma outra percepção. E essa questão do desemprego, na minha ótica, eu acho que o que está segurando muito ainda é os serviços, como bem mencionado. E a própria indústria teve desligamentos, mas o empresário hoje, ele reluta em demitir. Por quê? Ele empregou muito nos últimos anos, treinou, custa caro treinar pessoal e custa caro demitir. E ainda o brasileiro tem essa questão do otimismo. E aqui, eu insisto, por mais que digam que o brasileiro está mais pessimista, o brasileiro é essencialmente otimista. Então, o empresário, antes de demitir e gastar uma fortuna nas rescisões dos contratos de trabalho, também vem segurando isso. Mas com essa retração da economia, com a alta da inflação e com esses impostos avassaladores, eu não tenho dúvida que esses números do desemprego que vão ser apresentados vão ser muito maiores no final deste ano. Agora, é interessante, viu, William Delmanto, essa coisa da percepção, né? Porque é muito comum que a mídia, de uma forma geral, entreviste pessoas que se interessam em sair do Brasil. Normalmente, são pessoas que nunca saíram do Brasil. Mas tudo bem, tem a oportunidade. Eu acho que elas têm todo o direito e a liberdade de ir para fora. Mas é interessante a gente observar também, eu conheço muitos estrangeiros jovens vindo para o Brasil, inclusive europeus, porque a Europa está numa crise pronunciada. O desemprego entre os jovens lá e alguns países chega a 50%, é o caso da Espanha, da Grécia, né? Então, eles veem a América Latina e, particularmente, o Brasil como uma grande oportunidade. É inegável que temos inúmeros problemas. O Delmanto lembrou que muitos deles são revoltantes até. Mas a percepção de quem está olhando, ele está vendo também as oportunidades. Quer dizer, o Brasil ainda tem muito por ser feito, na infraestrutura, na produção, é um mercado consumidor fantástico. E, apesar dos problemas, é claro que há muitas oportunidades. Lacerda, tem muitas perguntas aqui, tanto no WhatsApp, como no Facebook e no Twitter, em relação ao Bolsa Família. O Antônio Carlos Costa, que, por exemplo, se contar os que recebem o Bolsa Família, que são os desempregados, o número de desempregados é alarmante. O Bolsa Família interfere nesse índice ou não? Ele interfere indiretamente, porque, na verdade, a condição para você participar do Bolsa Família, não é estar empregado, mas a renda per capita que você tem. Então, o Bolsa Família, ele visa uma complementação de renda, tanto para aqueles que trabalham, como aqueles que não trabalham. Agora, evidentemente, numa crise, o que ocorre é que as pessoas começam a se movimentar, porque ele, mesmo que esteja numa situação mais confortável, não trabalhando hoje, ou porque tem reservas, ou porque recebeu, durante algum tempo, um programa social, um seguro-desemprego, ele sabe que, mais à frente, ele pode ter dificuldades. Então, ele volta a procurar emprego, por isso que isso pressiona a taxa de desemprego.